Hora de ser mobilizado com o Léo Xavier! Uma ação muito bacana que aconteceu em Nova York mostra muito como a gente pode utilizar o celular como esse grande controle remoto. Para promover a Nike ID, uma plataforma que permite a customização dos tênis, foi instalado um mega painel lá em Times Square e as pessoas eram convidadas a partir do seu telefone celular, ligar para o número e então usá-lo como controle para customizar o tênis, mudando a cor do tênis que aparecia naquele mega telão. Usando o mesmo princípio, algumas ações têm sido feitas com bastante sucesso aqui também no mercado brasileiro e é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Estou aqui com a Marília Zanoli, ela que é gerente de marketing de Dove Desodorantes para falar um pouquinho do case de Sample Machine Dove. Marília, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a campanha. Essa ação é parte de um plano de divulgação da marca Dove Mancare, que foi lançada em novembro do ano passado pela Unilever, com investimento de 24 milhões de reais. E essa ação também é parte de uma distribuição de Sample's que está sendo feita nacionalmente nas principais capitais do Brasil, em que o consumidor consegue receber uma amostra de forma exclusiva. Então aqui no shopping a gente tem a Sample Machine, que o consumidor consegue solicitar via SMS a sua amostra. Então é uma forma de falar de forma mais personalizada com esse consumidor e ter um momento de interatividade com ele, não só entregando amostra simplesmente. Qual foi o objetivo de inserir uma ferramenta de mobile dentro da ação de vocês? A ação foi estrategicamente desenhada para falar com o público áudio de Dove, que são homens de 30 a 55 anos, e falar de uma forma inovadora, conseguir atrelar esse universo de tecnologia à marca e fazer essa entrega utilizando uma ferramenta que já faz parte do dia a dia desse homem. E Marília, queria que você contasse para a gente um pouquinho dos resultados dessa ação. Então, a gente tem uma troca média de 70 amostras por dia, o que é bastante alto, bastante relevante para a campanha, e a gente já tem resultados muito bons de marca, então com 5 meses de leitura de market share, a gente já tem 2,1% do mercado. Então o projeto vem direito em popa e a aceitação do produto é muito boa. Legal, muito legal. Agora a gente vai mostrar um pouquinho como é que funciona a máquina. E a ação funciona da seguinte forma, a pessoa manda um SMS, recebe uma amostra e recebe um SMS de agradecimento, com um link para acessar o nosso site, que também está disponível na versão mobile, em que ela pode acessar um portal de serviços com ofertas, passagens, roteiros de viagens e passeios. E lembrando que o SMS é gratuito. Bom, isso mostra como que as grandes marcas já estão utilizando o celular como plataforma de comunicação com seus consumidores. Bom, sobre esse case que vocês acabaram de ver, tem uma história muito engraçada. A gente descobriu que algumas pessoas que trabalhavam no shopping ligavam para os seus parentes e pediam para eles mandarem mensagens SMS para que então a amostra caísse ali no shopping e elas pegassem mais que uma amostra. Isso acontecia porque a máquina controlável garantia que só uma amostra por pessoa pudesse ser liberada a cada semana. Isso na verdade é uma das vantagens muito bacanas desse sistema, que garante a partir da máquina, a partir do software, ter um controle que foge um pouco dessa questão humana de entregar mais que uma amostra por pessoa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!